Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rígoli Fagundes, hoje é dia 4 de março de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Nesta matéria tem um vídeo, gente, que eu vou passar pra vocês com certeza. Só não dá pra me passar na televisão ainda, não é por conta que não dá pra jogar esse até, né, enfim. Mas a gente vai passar aqui o áudio pra vocês. Bom, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo tem aí conta bancária pra que eles quiserem nos ajudar e dar uma forcinha pra o nosso trabalho. Gente, vamos mandar um alô rapidão aqui para o canal Paródia Góspio, né, tá sempre com a gente aí, ótimo canal, gente, vai lá. Bom, ó, ele fala da Globo, né, eu trouxe matéria da Globo, CBF, tá saindo fora da Globo, abandonando ele Globo, né, tá aí eu concordo com você, cara. Globo, ó, adeus Amélia. Quero mandar um alô também para Eva Rodrigues. Bom dia pra você, Eva, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo bom dia. Gente, nem todos os comentários chegam pra mim, isso aqui são os comentários que o YouTube notifica, não tem como eu ficar vendo todos porque senão já viu, né. Bom, vamos falar aqui, gente, de Sérgio Reis. Sim, panela velha é que faz comida boa, não interessa se ela é coroa. É quem não conhece essa música, né, só eu que não sei cantar. Mas, enfim, tá aqui, ó, Sérgio Reis, ele convoca o povo para o dia 15 de março. Vamos ver? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta o sininho das notificações. Não esquece da nossa campanha para ajudar a registrar o Aliança pelo Brasil na descrição, www.aliancapelobrasil.com.br. Você entra, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, afirma, pega o título de leitor, vai para os correios ou para o cartório eleitoral e envia. Vamos lá? Sérgio Reis convoca o povo para manifestação e critica o STF. É preciso tirar esta raça de lá. Daqui a pouco eu mostro o vídeo, o áudio pelo menos, né. Mas quem quiser ver o vídeo tá aqui. O cantor sertanejo e ex-deputado federal Sérgio Reis, em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira 3, manifestou seu apoio aos eventos programados para o próximo dia 15 de março. Com a experiência de quem já desempenhou um mandato na Câmara dos Deputados, Sérgio Reis disse que é necessário o povo mostrar o seu apoio à pátria e o respeito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Continuando, tem aqui... O ex-parlamentar também falou sobre o Supremo Tribunal Federal, STF, e sobre os políticos lá de cima, classificando-os como uma raça. É preciso tirar esta raça de lá. É isso que eu tô falando. É uma raça, disse o sertanejo. Sérgio Reis salientou que foi 4 anos deputado e durante este tempo não havia jeito nenhum de levar o país à frente, pois quando o STF ou partes do Congresso decidem alguma coisa, não tem diálogo. Não é não. É assim e eles mandam no país. E não pode, disse. O ex-deputado reiterou que, além dele, outros artistas estarão na manifestação, como o também cantor sertanejo Amado Batista. É... né... não vou... eu lembro de música dele, mas... né... deixa pra lá. Ah... temos que salvar o país dessa raça, que não... é... 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 secretária, né? É a música secretária. Temos que salvar o país dessa raça, que não merece estar onde estão. Finalizou. Confira, nós vamos aqui ao vídeo. Vamos ver se vai dar trabalho de novo, se não vai dar trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos conferir. Fala aí, Sérgio Reis! Chegou a hora, gente. Chegou a hora da gente mostrar o amor que nós temos pela nossa pátria, o respeito que nós temos pelo nosso presidente Bolsonaro, e a vergonha que nós temos desse Supremo, desses nossos políticos lesivos. Temos que tirar essa raça de lá. É uma raça. É isso que eu estou falando. É uma raça. Fui quatro anos deputado e não tem jeito. Quando eles falam não, é não, e assim eles mandam no país. Não pode. Então, dia 15 de março, vamos para as ruas. Eu vou estar lá, estou eu, Amado Batista, o mundo é artista. Nós temos que salvar o nosso país dessa raça que não merece estar onde estão. 15 de março, vamos juntos. Aí, é o chamado, é a convocação do Sérgio Reis. Quem não conhece esse cara, né? Muito famoso. Principalmente aí nos anos 80, anos 90. E tem clássicos, até hoje, que é cantar, cantar. Nesse panela velha, né? Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. É a música que... Isso aí virou... Virou... É jargão há muito tempo, né? Então, Sérgio Reis também faz a sua parte aqui. Gente, vocês têm aí um bando de artistas, que são os artistas do Ele Não, que vivem da Lei Rouanet, aquela coisa toda, aliados da Globo. Mas nós temos artistas. E você já prestou atenção que os artistas que estão sempre defendendo o Bolsonaro são artistas coerentes, que zelam pela família, que zelam pela prioridade da segurança, da educação, pela cultura, não pelo destruimento da nossa cultura, com uma cultura ideológica, mas por uma cultura simples e pura. Você vê que os que defendem o Ele Não são a favor de aborto. Vocês veem que os que defendem a Globo, junto com a Globo, o Ele Não, são a favor do aborto, são a favor... Como é que chama? Das drogas. São a favor do vilipêndio religioso. Enfim. Agora, você vê pessoas como Sérgio Reis. Você vê pessoas como Amado Batista e outros e outros cantores e outros artistas. São pessoas... Ah, você vê, por exemplo, o outro também lá, o que defende a Globo lá, que é do Ele Não também, o Zé de Abril. Olha o cara, cuspidor. Pessoa que não respeita ninguém. Agora, olha, cara, quem é que não olha para o Sérgio Reis e não vê um cara respeitoso, um cara que merece toda a credibilidade? Não é por questão de defender ou não defender o Bolsonaro. mas é pela questão da forma que o cara trata as situações. É pela forma que o cara é como o artista. Você vê, ele veio aqui, ele fez a crítica dele, ele não usa palavras ofensivas, ele não faz um ataque, ele faz uma crítica. Diferente da esquerda, que não faz crítica. A esquerda xinga, denigre, mancha imagem, inventa, criam dossiês falsos, criam narrativas falsas. Essa é a diferença daqueles que estão ao lado de Bolsonaro e daqueles que estão ao lado da esquerda. Você vê, a fala dele é uma fala totalmente educada. É uma fala totalmente expressando uma opinião de uma forma, né, vamos dizer assim, plausível. Eu, ontem, alguém fez um comentário aí e depois eu respondi, né, me perguntando aí sobre... Enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas eu respondi e depois a pessoa falou Ah, eu sou uma pessoa... Você pensa que engana quem? Eu sou uma pessoa esclarecida, não sei o que. Eu falei, olha, cada um coloca, né, cada um... Eu sou uma pessoa esclarecida, intelectual, não sei o que. Eu falei, bom, cada um expressa a intelectualidade que tem. E encerrei o assunto que não vale a pena ser... Cada um... Qual é a sua intelectualidade? A sua intelectualidade? Uma intelectualidade que é sua ou uma intelectualidade que é imposta pelos outros? O seu esclarecimento é seu ou é imposto pelos outros? Né? A questão do... Eu fiquei vendo a questão do vídeo lá do Bolsonaro. Tem gente que nem viu o vídeo e já chegou... Eu tenho um colega, pra vocês terem uma ideia, chegou pra mim ontem, à noite, e fala assim, cara, você viu o vídeo do Bolsonaro, mano, o cara tá atacando o Congresso, mano, o cara falou que vai fechar o Congresso. Eu falei, cara, tu assistiu o vídeo? Não, porque o meu... O colega meu lá da escola, mano, eu falei, senta aí, ô... Bonitão. Assiste aqui o vídeo. Peguei e fui entrar no canal, falei, assiste aí. O cara olhou, eu falei, e aí, tem alguma coisa atacando o Congresso aí? Não, mas o cara falou... Não, não quero saber o que o cara falou, pô. O cara sabe é o vídeo, mano. Tem alguma coisa atacando? Tá falando do Congresso aí? Não, não tá falando. Mas o cara falou... O que o cara falou não importa. O que importa é o fato. Então tem muita gente vivendo assim. Do que os outros dizem. Nem viu. E são dois vídeos, gente. São dois vídeos. Tem o vídeo que tem a facada, e tem o outro vídeo que é do dia 15. Tem o vídeo da manobra, que é o que a Vera Magalhães usou, e tem o vídeo da realidade. Um foi feito agora e o outro é antigo. Só que a imprensa não conta pra você isso daí. Os dois são muito parecidos. Mas a imprensa não conta. Ela só quer que você veja por alto e tome peia, como diz o ditado. Mas, enfim. Mostrei os dois vídeos pro cara, expliquei pra ele, entendeu. Mas tem muita gente que vive dessa narrativa. Do que os outros dizem. Ou seja, o teu esclarecimento não é teu. É o que você ouviu. Então você vê, aqui ó, o cara não xinga, o cara é educado. Parabéns ao Sérgio Moro. Ou Sérgio Moro não. Sérgio Reis também é o Sérgio Moro, claro. Mas ao Sérgio Reis. Parabéns a ele, a sua atitude, e a gente tamo junto. Hashtag eu vou. Dia 15 de março você vai? Né? Tá aí. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Canal Adriana da Silva. Gente, a Adriana da Silva mandou ali um comentário, né? Falando, respondendo ali a alguém que falou que a gente tem que orar e tem. Ela falou que temos que estar. A gente tamo junto. Adriana da Silva, um abraço. Seu comentário chegou ali. Fica com Deus. Bom, citei seu nome aqui no finalzinho, hein? Um abraço. Fui, galera. Fui, tchau. E aí?